Quem ama Deus é conhecido por Deus. Que palavra interessante, questionadora e que nos impulsiona a novas atitudes. Falar não é amar. Ter um bom desejo não é amar. Ter uma boa intenção não é amar. Falar uma poesia, cantar uma canção não é amar. O amor são gestos, são iniciativas, é ação para o bem do outro. Reconhecemos bem o amor quando pensamos numa mãe dedicada ao filho. Ela deixa o seu momento para dar ao filho o momento. O seu esforço não é para si mesma, é para o filho. Sua dedicação não é para a sua casa ou para o seu hobby. Naquele momento é para o seu filho. E assim ela ama, assim ela se esforça, assim ela se dedica, assim ela se alegra fazendo ele feliz. E o filho reconhece a mãe. Ninguém no mundo é como aquela mulher. Ninguém é igual a ela. Assim diz a palavra de hoje. Quem ama Deus é conhecido por Deus. Ah, quem ama se destaca. Quem ama é único. É diferenciado. Então, o amado, não se deixa enganar. Quem é de verdade amado, sabe que é amado. E sabe por quem é amado. E sabe a forma como aquela pessoa o ama. Quem ama é conhecido por Deus. Deus vê o seu amor. Deus vê o meu gesto. O seu gesto. O nosso gesto. Ninguém viu. Deus vê. Deus vê o pequeno esforço. Por amor. Deus vê o gesto escondido. Aquilo que eu deixei de falar. Aquilo que eu deixei de comer. O excesso que eu não cometi. O zelo a mais que eu tive. A dedicação que eu fiz. A atenção que eu dei para o outro. Por causa de Deus. A educação que eu tive com o outro. A paciência. O esforço. O zelo. Aquela hora que eu respirei mais fundo. Vamos lá. E comecei de novo. O amado viu. O amado vê. Nada se perde com Deus. Muito menos o gesto de amor. Deus vê tudo. Mas quem o ama. Ele não só vê como reconhece. Ele não só viu tudo que eu fiz. Mas ele reconhece que eu sou aquele. Que faz a mais. Que dá a mais. Que se esforça a mais. Que zela a mais. Porque o quer bem. Porque o quer agradar. Porque o quer amar. Eu me alegro com essa palavra. Consoladora. Diferente. Que mostra. Que Deus tem coração. Melhor do que os homens. Mais puro do que os homens. Mais íntegro que os homens. Mais fiel do que os homens. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Por reconhecer. Por conhecer de longe. Por perceber a diferença de quem te ama. Obrigado, Senhor. Não há impedimentos para o amor. Não há impedimentos para o amor. Ruídos. Ambientes. Proibições. Quem ama é capaz de um silêncio. Por amor. Quem ama é capaz de não olhar. Por amor. Quem ama é capaz de só escutar. Por amor. Quem ama é capaz de falar menos. Medir as palavras. Procurar acertar o que vai dizer. Por amor. Nada se perde com Deus. E além disso, ele reconhece. Quem o ama. Quem faz diferente. Quem faz a mais. Não devemos esperar grandes coisas da humanidade frágil, fraca, pobre, limitada. Eu mesmo sou fraco, pobre, impaciente, limitado, franzino, imperfeito. Mas eu devo esperar no meu Deus. No meu Deus. No meu Senhor. E sei que ele vê. E sei que ele reconhece. E sei que nada se perde. Ah, minha expectativa cresce. A minha esperança é alimentada. Não serei confundido. Não serei esquecido. Serei reconhecido. Sou e serei reconhecido. Um dia será lindo. Receber o abraço. O acolhimento. Pelo esforço. Pela dedicação. Pelo amor dado. Por procurar amar. Eu só posso pedir a Deus. Mais força. Para amar melhor. Mais graça. Para amar ainda mais. Maior clareza. Para conseguir ir mais fundo. Que nada. Que ninguém. Me impeça. Senhor. Concede-me teu Espírito Santo. No teu nome eu peço, Jesus. Que essa força. Que essa graça. Que esse amor derramado em mim. Me desperte. Me alerte. Me ajude. Me auxilie. Senhor Jesus. No teu nome eu peço. Concede o teu Espírito Santo. Para o meu coração franzino. Pobre. Limitado. Pequeno. Quero amar mais. Quero amar melhor. Quero amar para valer. Quero amar de verdade. Senhor. Quero ir além das palavras. Além do desejo. Além da boa intenção. Não quero ficar só no plano, no projeto, no sonho. No ideal. Eu quero atravessar o real. Realizar o que consigo. Fazer o que posso. Me esforçar como devo. Para realizar. Ainda que seja pouco. Mas realizar. Ainda que seja pequeno. Mas com todo amor. Com todo esforço. Com toda dedicação. Rogai por mim. Santa Teresinha do menino Jesus. Lembrei-me dela. Ela que fala do amor nas pequenas coisas. No zelo. Nos pequenos gestos. Na dedicação. Nas pequenas atitudes. Tudo por causa de Deus. Mestra. Rogai por nós. Santa Teresinha do menino Jesus. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre. da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Paz. Do Filho. Do Filho. Do Filho. Do Filho.